E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Talmy PS4, o seu canal de troféus. Meu nome é Daniel e hoje trago para vocês o troféu Mother and Shield, onde iremos completar o capítulo 4. Este aí provavelmente, pessoal, é o capítulo mais longo do jogo em relação à conquista pela platina. Quando a gente sair daqui do Serena, do Bar Serena, a gente não vai para o ponto rosa. Esse ponto rosa aí vai demorar um tempinho ainda para a gente ir até ele. Então o que eu sugiro para vocês? Vá fazendo os encontros com o Majima. Eu vou mostrar para vocês aqui o local onde vocês encontrarão. Será necessário você vencê-lo aí três vezes estando no ranking E. Você não terá encontrado ele ainda, mas a gente vai avançar aqui três vezes a luta com ele, ganhar, três vezes a luta com ele estando no ranking F. Então sigam exatamente o que eu falar para vocês aqui, para que a gente não se peca durante o jogo. Outra coisa, tem um vídeo aqui no canal que está na descrição aqui embaixo, Story of My Life. Já deixe ele aberto para você ir. E também o Rina The Hosts. Já deixo aberto também em uma outra aba aí. A gente vai precisar dos dois aí, beleza? Então o que acontece pessoal? Quando a gente sair daqui do Bar Serena, a gente vai receber uma ligação aí falando que o Majima já estará ativo. Então abrirá uma opção aqui de um ponto verde. A gente não vai deslocar para lá, porque a gente não tem uma arma ainda equipada no nosso inventário. A gente vai primeiro no que o Homem Bob e posteriormente a gente vai até o ponto verde para lutar contra o Majima. Em relação ao vídeo Story of My Life, veja que eu deixo ali na descrição dele todos os momentos que as sub-histórias serão feitas. Então na descrição do vídeo Story of My Life tem no momento lá de cada sub-histórias que será feita. Então se porventura em suas andanças aí pelo mapa você se deparar com alguma sub-histórias, observe no canto inferior direito aqui o número dela, pare o vídeo aqui em relação ao capítulo 4 e já vai lá e faça a sub-histórias que você encontrou. Não deixe vários abertos aí pelo mapa não, porque você pode ficar perdido. Beleza? Então preste atenção nisso aí. Em relação aos sub-histórias aí, novamente, as sub-histórias que você vai ter que completar aqui no capítulo 4 são a primeira, a número 1, da 10 até a 28, da 30 até a 36, a 38, a 45, a 47, a 53, 54, 55, 56 e da 70 até a 77. São essas sub-histórias que a gente vai fazer aqui no capítulo 4. Então em dado momento eu vou falar para vocês, pare o vídeo aqui agora e faça o sub-histórias de número tal. Aí você vai lá no vídeo Story of My Life e faça o sub-histórias que eu indiquei. Em suas andanças você pode também encontrar Locker Case, que são pontos brilhantes, que ficam brilhando aí no meio da rua ou em algum canto. Então você pode ir coletando delas também aí. Mas deixarei aqui na descrição também o vídeo relacionado ao ponto exato onde essas Locker Case estarão. E também o vídeo relacionado às cartas Matthew King. Então preste atenção nelas aí, porque elas serão necessárias para o nosso futuro. Beleza pessoal? Então eu vou sair aqui para mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Então bora lá. Eu vou receber uma ligação aí, agora, porque eu encontrei uma Gima lá no capítulo 2. Aí eu recebi a ligação. Vai aparecer o ponto verde no mapa, né? Que não tinha ainda. Olha lá. Tá vendo? O ponto verde no mapa que foi desbloqueado. Se porventura esse ponto verde não aparecer para você, você vai ter que encontrar uma Gima primeiro. Então você vai deslocar para esse ponto aqui, ó. E fica andando aqui, tá? Mas eu acho que você terá encontrado ele no capítulo 2. E essa ligação para você vai estar desbloqueada. E você vai enfrentá-lo aqui. Tá? Mas novamente, se você não recebeu a ligação, encontre uma Gima nesse local. Fique andando aqui nesses pontos, principalmente aqui na praça. Se ele não aparecer, você vai entrar aqui no Clube Siga e sair do Clube Siga. Depois fica rodando aqui até ele aparecer. Como ele não tem arma no meu inventário ainda, eu vou deslocar aqui para o Kill One Bob. Ele está aqui, ó. Para me equipar os itens de graça aí que eu tenho disponível. Mas depois eu vou voltar aqui para enfrentar o Goro Majima, tá? Então eu vou cortar o vídeo aí para me deslocar lá para o Kill One Bob. Beleza, pessoal. Estamos aqui no Kill One Bob. Lembrando aí novamente. A gente não vai para o Ponto Rosa tão cedo. Tá? Então a gente vai cumprir vários requisitos aí no capítulo 4. Para depois a gente ir para o Barco Serena. Tá? Então esqueça o Ponto Rosa aí por enquanto. Vamos lá no Kill One Bob. A gente vai pegar aqui, ó. Pickup Itens, tá? São os itens de graça aí. Vamos pegar todos os quatro aí, ó. São várias peças aí do Pocket Circuit. Alguns itens de cura, né? E também do hatch. Várias peças aí do Pocket Circuit. Beleza, pegamos o último aí. A gente agora vai deslocar lá para o Goro Majima para a gente enfrentar ele de policial. Lembrando que não precisa de ter a arma aí equipada, tá? Aqui, ó. Observe que eu tenho apenas ela no meu inventário. Tem duas aí, ó. Então basta vir aqui no Kill One Bob e pegar aqueles packs, né? De graça ali. E você vai ter uma arma em seu inventário. A gente vai deslocar aí para o Goro Majima. Beleza. Vamos encontrar aqui o Goro Majima agora. Beleza, pessoal. Matamos aí o Goro Majima. Agora a gente vai avançar aí para o ranking F. Vai iniciar, na verdade, o ranking F. Beleza. Aí, ó. Ranking F foi iniciado. O que acontece? Agora a gente vai avançar para cá, ó. Que é o ponto exato onde o Goro Majima fica andando. Chegando lá, vou mostrar para vocês como é que você vai fazer para encontrá-lo, tá? Se porventura você quiser andar pelas ruas também para encontrar os Zocker Case, fique à vontade. Mas eu sugiro, primeiramente, encontrar aí o Goro Majima, as Zocker Case e as Cartas Mitsukin. E a gente vai encontrá-los aí posteriormente. E, novamente, falando aí, se porventura você se deparar com alguma sub-story, observe o número dela aqui no canto inferior direito e já faça ela agora, tá? Assim que você encontrá-la. Beleza? Então vamos deslocar para cá para a gente encontrar o Goro Majima aí. Aqui, pessoal, é o local onde o Goro Majima fica, tá vendo? Ele fica andando por aqui, ó. A gente vai ter que achá-lo aí, só que a gente vai ter que ficar entrando e saindo aqui do Clube Cego, ó. Entramos aqui no Clube Cego, a gente sai para atualizar o ponto do Goro Majima e a gente vai ficar rodando aqui nesse ponto, ó. Até aparecer um ponto de exclamação em cima da sua cabeça. Tá? Se você não ganhou o troféu no capítulo 2, você deve ganhá-lo aqui agora. Então a gente vai ficar rodando esse ponto, principalmente aqui no centro, mas a gente vai dar a volta aqui por trás também, ó. E aí, encontrou uma vez. Lembrando que são três, né? São três vezes que a gente vai encontrá-lo aí. Beleza, pessoal, matamos ele uma vez. São três, né? Novamente, são três vezes. Lembrando aí. Matou ele uma vez. Aí, uma vez já foi. A gente vai seguir lá para o Clube Cego, tá? Para atualizar o ponto dele. Aqui, ó. Clube Cego. Saindo aqui novamente. Sai correndo pelo mapa. Dei a volta por trás aqui, ó. Mais uma vez ele encontrou a gente, ó. Tá vendo? Será mais uma luta? Beleza, a segunda vez já foi. Novamente, vamos lá. Vamos lá para o Clube Cego. É bem chatinho mesmo, pessoal. Isso aí, esse jogo aqui é bem chatinho. É muita coisa que tem que ficar fazendo. Mas a gente vai conseguir. Novamente, a gente vai entrar aqui no Clube Cego, ó. Vamos atualizar o ponto do Majima. E vamos dar a volta aqui por trás de novo. Bem, contamos de novo o Majima, aí. Pela terceira vez a gente foi lutar contra ele. Terceira e última, né? Beleza, pessoal. Derrotamos o Goro Majima, aí. A gente vai receber uma ligação quando acabar aqui, porque a gente matou ele três vezes. Aí, estando no Haki F, matamos ele três vezes, aí, ó. Aí, recebemos a ligação. A mensagem, né? Na verdade. A pessoa no Start, a gente vai ver ela. No Nishida, uma aqui e a outra aqui, ó. E a gente vai deslocar para o Meb, que é esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente vai encontrar o Homem de Oculos. E a gente vai seguir exatamente, vocês vão seguir exatamente essa resposta que eu falo aqui. Beleza? Então, vamos deslocar lá para o Meb. Vou conversar com esse rapaz de Oculos, aí. Primeira opção. De novo, a primeira opção. E a gente vai lá para o China. Beleza, pessoal. Aqui no China, você vai responder com a primeira opção, Yes. E agora para o vídeo e comece a sub-story de número 55, beleza? Então, vamos responder aqui o Yes. E você vai lá e faça agora a sub-story de número 55. Beleza, pessoal. Essa ligação aí é referente à troca de... De ranking do Majima, tá? Essa ligação você faz depois que você terminou a sua luta aí com o Goromi. Depois de ter vindo aqui no China, aquela coisa toda. Você vai receber essa ligação do Enshida informando que a troca de ranking está pronta do Majima, tá? Então, a gente vai deslocar para lá agora. É exatamente aí na esquina da Nakashimi com a Tenkashi Allen, tá? Tem um cone vibrando lá. Vou mostrar para vocês e o Boromagima vai estar próximo lá, tá? Então, a gente vai deslocar para lá. Exatamente neste ponto aqui, ó. Na Kashimis Twishko, a Tenkashi. Essa aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Então, a gente vai voltar aqui e deslocar para lá. Vai ter um cone vibrando aqui, próximo. Cadê o cone? Aqui, ó. O cone vai estar vibrando, tá vendo? Deixa eu sair fora desses caras primeiro aqui. Deixa eu vazar deles, tá vendo? Tem um cone vibrando aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Tá vendo o cone vibrando? É atrás desse carro preto, tá vendo? Aí, ó. Então, a gente vai chegar perto do cone. Não. E apertar o X aí, ó. E aqui estará o local de troca de ranking do Majima. Beleza. Tendo ganhado aí do Majima, a gente avançou para o ranking E, tá? Beleza, avançamos aí para o ranking E, ó. Beleza, pessoal? Bom, vou ficando por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso aí, tá? E a gente vai fazer o próximo vídeo aí. Como eu disse no começo aí, eu acho que disse, né? Serão vários etapos aí. Então, eu devo fazer isso aqui em dois, três vídeos. Esse capítulo 4 aqui, porque realmente ele é um pouco demorado, tá? Então, estamos aqui no ranking E e vou parar esse vídeo aqui para a gente começar um outro vídeo. Beleza, pessoal? Se gostar aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, que será de grande ajuda aqui para que possamos continuar fazendo os nossos vídeos. Um grande abraço a todos e valeu!